E aí 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 E fale sobre o poder que ainda possui ele vê o futuro está mais para ler pessoas ver as intenções minha intenção é matá-lo Mas saber disso não faz diferença Cara, não subestime ele Qualquer golpe que você tente ele já vai estar esperando Se você quer encarar ele a gente precisa de uma vantagem Entendeu? Está bem Vamos falar com os anões Ah, o inevitável Falar com os anões Um e um falar com os anões Bora Com licença senhor Posso ter um minuto da sua atenção Oh céus, oh céus, o que fazer? Chegou aos meus ouvidos que a Nidhogg foi morta Por causa disso as crias dela estão soltas pelos nove reinos E daí Infelizmente Sem alguém para supervisionar as criaturas As pestinhas com certeza vão aprontar Com o tempo Essas travessuras podem culminar em nada menos do que elas devorando os nove reinos inteiros Ah Para evitar esse destino terrível Quero que você traga os Lindworms até mim Acho que eu posso ser uma boa figura paterna para eles Ah é? Você? Use esse item para mantê-los em segurança e traga eles até mim Prometo que vou recompensar você Quer dizer que vai criá-los Sozinho? Claro Tenho certa experiência em administrar Personalidades fortes Comparado a lutar contra as minhas emoções Do jeito mais literal possível Aposto que criar um bando de Lindworms Vai ser moleza Tá Tá bom Que mais meus amigos? Vai Suba a Nidhogg É bom que saiba Não tivemos escolha Foi coisa do Odin Ah Eu estou bem ciente do papel do suposto pai de todos nessa tragédia Infelizmente não dá para esperar que ele limpe a própria bagunça Nem todos os deuses demonstram o mesmo interesse que você tem em corrigir erros do passado Rolou Espero mesmo que possa encontrar os Lindworms Boa sorte Boa Não vou mais tomar o tempo Eu não entendi Eu vou lá dar um abraço nos bichos e eles vão me acompanhar até aqui velho Eu tô perdido Eu vou ter que fazer Será que são os chefões extras do jogo Mega Hard? Onde o tiro foi parar? Tô viajando velho Trazer o Atreus de volta? Temos um plano? As Nornas disseram que o Reindal vai matar o Atreus O plano é matar ele antes Ah, nossa Tá bom Reindal Vejamos Nunca perde Preve tudo Aí estraga prazeres É Atreus de volta Eu não sabia Mas vão ser superadas pelas minhas Essa é a ideia Você tem que confundir os sentidos dele Entende? Eu tenho uma coisa ideal Entende? Sindri? Vai buscar o Draupnir O Draupnir? Mas e os nossos suprimentos? Ah A gente tem pra dar e vender Mesmo assim O Draupnir não é uma arma Pra que um Ah Você quer combinar com Isso aí E daí quando ele Ela vai Caramba Ótima ideia Muito bem Hã Agora acho que só preciso Buscar o Draupnir Hã Draupnir? Sabia que vocês tinham roubado E o Odin me culpou quando desapareceu Eles roubaram o Draupnir? A gente não roubou nada A gente só tomou de volta um presente Que o cretino nunca mereceu ganhar Como isso vai me ajudar a matar Reindal? Fica tranquilo grandão Vai ser uma baita surpresa A gente é artista Mas até pra guardar o Draupnir Precisaria Precisaria Mas moleque é tudo cheio de segredo esses anão hein? Então agora você quer matar o Rembrandt Violência só leva a violência Quando eu podia jurar que você entenderia isso O povo é morto como você acha o meu filho está entendendo Não pode ser choque Ou choque Mesmo sem eles fugirão Mesmo sem eles fugirão Meu Deus Acho que as normas vão ser choque assim E acho que vão morrer E acho que vão morrer Que isso? Senhor dos anéis? Que merda é essa? Que brisa é essa? Vou sentir sua falta carinha Cara é um anel todo poderoso Ah ele gera anéis infinitas Peguei! Eu acho Ah que brisa Ele gera cópias dele mesmo Que merda é esse? Que merda é você Deus Pensei que não acreditasse no destino Todos estamos preocupados com seu filho Mas... Já chega! Render é uma ameaça não só para o Atreus Mas para todos Ele é a mão esquerda de Odin E tem a trompa que inicia o Ragnarok Se tivermos a chance de eliminar os... Só pode ser uma armadilha Porque o canalha sabe o que queremos Kratos! Eu nunca vi ninguém tocar um dedo se quer nele Nunca mesmo Ou eu já juntei todo o necessário Quanto tempo vai levar? Temos que ir até Svartalfheim Pegar o restante dos materiais Além disso temos que ir ver... A dama A dama? Ainda bem Ela não está guardando alguma coisa, galera Dama Não sei do que ele está falando Dama Ah, ele gera ouro infinito Esse anel, é isso? É um anel que gera anel de ouro infinito Por isso ele não quer se livrar Por causa da ganância do... Sim, caralho Parece um anel normal pra mim Só entendeu agora? Sim, eu achei que era um anel de ferro assim Não parecia ouro pra mim Entendi, beleza Ah, hora de visitar a dama Ah, não Isso tudo foi ideia minha Eu que vou falar com a dama Eu nunca falo com ela Tenho uma razão pra isso O Brock vai O que? Não, não, não Você ouviu ele Fica de boa Eu não vou estragar tudo O Brock vai Ih Ih Seu bostinha Isso vai nos impedir? Ah, não vai não Que bostinha? O que ele tá falando? O que foi tudo aquilo? Ah, é só o Simpre Tentando ficar com toda a glória O Dissecle Não isso O Portal O que tem de errado com o Portal? Acho que alguém Me dá velho Dificultando as coisas Deve ser por causa Dessas suas visitinhas Mas sua cabeça oca Não tem que se preocupar O velho Brock Veio preparado Eu tenho maneiras Das antigas De entrar e sair Portais que eles nem imaginam Porque são idiotas É impressionante como esse Brock É inteligente Os dois anos são inteligentes Brock, onde estamos? Essa é a sua parada Túnel de serviço abandonado Direto pro acampamento da Força Encontro vocês lá Bom Brock Se escafedeu Certeza de que ele foi a escolha certa pra isso? Eu confio nele A fala é simples Mas com muita personalidade Bling 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 Era? Muitos botões pra apertar? Nada. Olha lá. Só palavras de sabedoria desbalanceada. Tá. Ahn... Onde eu posso ir aqui? Estou confuso. Estou confuso e preso. What the fuck? What the... What the... Cuidado, bicho. Parece inflamável. Aham. Pô, pra que eu fiz isso aqui, velho? Meu Deus, tantas perguntas. O que tá acontecendo? Esse jogo tá me confundindo. O jogo tá me falando pra vir pra cá. Aham. Vamos criar uma explosão pra sair daqui. O barril certo do potão acento. Então, um túnel pra bebidas explosivos. Bem como se espera da cultura dos anões. Eu já sabia. Não sabe dessa dica. É quando eu vou parar de pegar fogo? Com a língua. Que botão acento. Eu acho que eu vi. Ah o cão acento. Caralho. Que foi isso? Que isso? Ahn... Oi? Cara, um monte de bicho vindo Vou morrer Não quero parar de bater Não quero parar de bater Não quero parar de bater Vandalizar Né? Parece que tem alguma coisa aqui, velho Não quero parar de bater 9 hacksilvers, legal 27 hacksilvers Ó, cortei a madeira ali, velho Realista Ué? Você tava aberto antes? Todos os defeitos de drogas novamente Ah, eu abri, né? Eu abri com uma flechada, tá? Seca Seca Mais um vazamento de óleo Da sorte Um lendário Ué? Ué? Tá bom, hein? Tomei, dá não Dá não Eu morri Quase que eu me botei fogo Ué? Ué? Tá legal aí, bicho? Tá legal aí, bicho? Tá legal aí, bicho? A freia tá pegando fogo também É um sacrifício que eu sou capaz de fazer Nossa, cheiro de frango Gostoso Meteu o Shrek Difícil 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 Alô? Ajuda O que você vai fazer? Mas, gente, tem um barço Lá E aí Ajuda 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 É Ajuda 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 Um lendário! Sim, Indri! É você? Não. Ih, tem pepino rolando, hein? Você tem que me colocar no lugar do Brock. Ele não pode falar com a Dama. Não. Não peça de novo. Mas... Ah, não. Não. Por que ele não fala simplesmente? Por quê? O que tá acontecendo mesmo? Tá pegando? Não é culpa dele o Atreus ter fugido. Ou você está só sendo o campeão do Brock? Outra vez, você tá fazendo insinuações e sabe disso. O homem mais inteligente e vivo não consegue juntar as peças. Os gigantes escondem uma figura misteriosa que muda o destino do Ragnarok. E você está ignorando o único candidato lógico que lutou contra os deuses e venceu. Eu não sou o campeão deles. Cada um com a sua opinião. Ah, então ela tá falando que ele é o campeão no final das contas. Que eu falei dez anos atrás. Né? É isso? É isso que ela falou? Você não lembra o que tá pegando? Eu não, eu não lembro. Quem é essa mina? Eu deveria saber que os anões estão se brigando aí? Eu não lembro não. Quem é a madame? Eu sou burro. Eu não lembro. Não é spoiler, você já viu? Tá, então fala aí. Eu não lembro. Definitivamente eu não lembro. Ele contou pra três. O Brook morreu. Não tem a parte da alma. Ah, e o que isso tem a ver com a dama? Tô perdido. Eu não lembro. Parece que os portões estão ligados. Veja se consegue quebrar. Esse é o ar. Ah. É isso que acontece. Ah. As flechas devem funcionar com gelo também. Ah. Me emburro. Ah, sim, claro. Jogo de ligar os pontos. Jogo de ligar os pontos. Jogo de ligar os pontos. Ronan sabe, ele deve ter alguma coisa que ele não deixa ele ver nela. Não contou motivo dele falar com ele. dama. Pensa até assim, pensa. Cérebro. Alô? Cara, achei que isso aqui era explosivo. Ele não pode ver porque ela achou que ele morreu, é isso? Corri. Não, tô brincando. Tá pegando o ponto, bicho. Valeu muito a pena, segura. Corri de novo aqui. Obrigado. Ah, beleza. 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 Ok? Ataque único pesado do machado. Ué, eu não tenho ainda. O que cê é que quase dano e congelo. Caraca, já vou dar upgrade. Ou não. Meu Deus, Tadeu. Bugabuga. 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 Meu Deus, começa difícil aqui. Caralho. Caralho, que doido. Ai. Ai. poda acontecer. Ui! Isso regarding muito. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. O que é isso aí, First Strike? É, vou mostrar pra vocês aí que eu tive que jogar offline, sinto muito, e tipo, de história vocês não perderam muito, o que perdeu foi chegar até a forja, que eu tava indo atrás da forja lá, da deusa, sei lá o que, que é meio ambíguo o que é exatamente, aí eu cheguei até lá e vou mostrar aqui a cena, que é muito da hora, quando eu chego aqui na forja, aqui, aí eu chego aqui nessa área, que é onde tá a forja, teoricamente, que eu vou fazer, teoricamente, o item que vai derrotar o deus lá. E aí vem ela. Eu, eu, eu... eu... E eu, 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 eu... E o Ano, tá morando nervosa. E aí, eu, eu... Eu, 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 eu... A sereia é uma deusa, mano? Eu não entendo essa brisa, não, mano. Ela precisa do ingrediente final. O sangue de um deus. Dá mal pra ela. A sereia é sereia? Não acho que era uma simples sereia. Ela fez uma arma de deus. Ó, o ômega deus da guerra. Ó, sei lá, o símbolo do capitão. Dá lá. Ó, ó, pê. Tá lá o anel do poder, velho. Ó. Nossa. Talve, Fredo, quase esqueci. Dora, seria uma honra pra nós ser a senhora. Abençoar-se. A senhora... Oi. Oi. Tá baixo, galera. Parece baixo. Tá bom o volume? Tá baixo, né? Tá bom assim? Tá baixo ainda, né? É, bom. O quê? Ó. Não, não. Eu não posso abençoar nada. Olha, eu não tenho minha alma inteira. Isso não ia servir de nada, cara. O que importa aqui é a natureza da coisa. Ó. Não há forma. O anão falou isso antes. Cara, tô cagando. Que essa ruma seja certeira. Que seja empunhada com sabedoria. E que ela repouse quando terminar sua tarefa. Tá lá. Cena forte. Agora vamos pra casa. Ah, peraí. Vê se tá bom agora. Eu não posso deixar você levar as garotas. Parece que tá alto agora. Eu não posso deixar você levar as garotas. Morre. Morre! Você tá bem, cara? Mano, isso disso é mó foda, velho. É poder estar falando essa bosta. Melhorou? É da hora a lança. A ideia é boa. Olha que da hora isso. Tô dando muito porco, hein? Tá legal aí, bro? Segura pra mim. 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 Lança foda e você tá usando errado. Tu já sabia usar. O quê? Tô certo ou tô errado? Bom, já. Eu já passei dessa parte, galera. Estou mostrando pra vocês. Aí é isso. Praticamente é isso que houve. Da hora mesmo. Da hora mesmo a ideia. Achou um jeito de chegar a Asgard? Não exatamente. Tive umas ideias, mas meio que não deram... Certo. Sem ter como ir pra Asgard. O que faremos? Eu não sei. Preciso pensar. Estou... Cansado. Ô, louco. Cansado. Raro isso aí, hein? Você tem certeza que nada de estranho aconteceu com a dama? É. Nadinha mesmo. Na dica de nada. Foi que nem tirar machado da mão de criança. Por quê? Tinha alguma razão pra você achar que ia dar errado? O quê? Não, não. Claro que não. É muito bom saber que correu tudo como planejado. É, deu tudo certo. E foi uma baita aventura. Eu ensinei tudo pra eles. Sobre a natureza da coisa e a forma da coisa. Virou toda uma temática. Para de inventar palavra. Eu disse que virou uma temática. E foi lindo. Você é impossível. Eu sou o mais possível daqui. É você falando? Shut up. Eu sou o mais possível daqui. Mano, onde eu tiro esse match o tempo inteiro? Para onde você vai, cara? Dormir. Olho. Então a gente não vai fazer nada e ficar torcendo para não dar de cara com o Ragnarok? É esse o seu plano? Dormir. Vai pedir a ajuda da esposa dele. Nossa, esse cara deve estar confuso, viu? Você vai rezar para a esposa? Por onde andou o filho dele? Foi dar um pulo lá em Asgard. Aprender umas coisas com o Odin. Caraca, ele tirou a roupa rápido, hein? A mão que mata deuses. Tirou a roupa que eu achei que fala por si só. O que aconteceu com a dama? Dá uma olhada no Vod. Acabei de passar. Ele está assim? Triste? Ele está confuso sobre o que fazer. É uma situação bem confusa mesmo, de fato. O que é isso? Eu não lembro o que é isso. Estou quase chorando, mano. Onde ficavam as cinzas da Fai? Ai, ai. Por que tem... Parece que está cheio ainda. O tamanho do braço dele, mano. Eu não faço a mínima ideia o que ele devia fazer nesse momento. Nada é muito claro. A única coisa que eu acho esquisita é o moleque ter ido lá no Odin. Tem coerência, mas é a coisa que eu não faria. Eita, porra. Delirando. Olha lá aí. Você me usou? Oh. Você me usou? Fala, Cretos. O moleque do adolescente só faz merda. É coerente. Eu não falo nada, velho. Não. Eu vou embora. Tchau. Está maluco, velho. Não aguento mais essa confusão. Vou embora dessa porra, velho. Você está maluco, velho. Se família é complicada, velho. Só me mete furada. Vou embora. A mulher e o moleque querem acabar com o mundo, velho. Eu só queria ficar na cabana e pescar, velho. Não vai embora daqui. Não consigo ir embora. Não consigo ir embora. Puta que pariu, velho. Meu Deus do céu. Eu não consigo ir para o direito. Eu e seu pai sempre atravessamos esse rio. Até agora a gente não sabe como ela morreu, né, velho? A gente falou, ah, vou morrer. No momento é agora, ele morreu. A gente mora no bosque selvagem. A mata mais linda de Midgard. Aqui é seguro. Foi de desgosto. E tranquilo. Tem caça de sobra. E nunca vai te faltar nada. Só uma mãe e um pai. E amor. E independência. E futuro. A gente quase arrancou a cabeça um do outro. Mas ele ficou mais calmo de lá pra cá. Um pouco. Infelizmente pra você. Ele ainda é muito estoico. E que é estoico? Oh. É uma palavra... É uma pessoa calada? Parece a minha ideia. Meu Deus. Tá rolando a Ad de novo? Teve Ad? Não sei. Teoricamente sim. Me. Ou talvez eu faça isso também. Já que só o que ele sabe fazer é resmuntar. Ah. Ah. Oh. Oh. Mano, ela me usou muito, né, velho? Quem se sente atraído pra um corno desse? O que quer que eu diga, Fê? Qualquer coisa. Deixa ele conhecer da sua voz. Te conhecer. Quanto menos ele souber, vai ser melhor. O conhecimento nem sempre é um fardo. Olha aí. O poderoso Deus da guerra. Com medo do próprio filho. Eu não tenho medo do nosso filho. Tenho medo por ele. Ele inocente. Nós não somos as nossas falhas. Não somos quem éramos. Temos que ser melhores. Tríceps. Ah, é ela que fala isso, né? Porque eu repito essa porra várias vezes. Precisa esse braço atrás do... 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 Do Kratos, né? Esse bíceps de trás aqui, mano. Monstruoso e bizarro. O Etreus é o nosso futuro. Tríceps. Cuide dele, Kratos. Meu Deus, o pesadelo. Vou te espirocar, mano. Essa mulher só me deixa doido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa senhora, eu tô bravo, velho. Com medo, frustrado, com ódio. Da porra. Vou bater no anão, velho. Fudeu. Caralho, sai da frente, mano. Foi isso. Soquinho bosta. Isso. Isso. O que tá acontecendo? Um alívio de estresse, isso? O que que esse muro fez pra você, cara? É pra aliviar estresse? Meu pai te ensinou. Oh! Deu certo? Ainda não. Daram essas transição. Controlar as emoções. O Rindal fica tentando me fazer perder a calma. Não posso deixar. Tá lá. A Tude. Ei, é a Tude. Fica de boa. Treinando sem mim? É uma ideia legal? Treinar? Bom, eu acho ótimo, mas a sua mãe não vai ficar brava, se souber? Pode ser. Mas e quanto a mim? Calma, ele é só um mortal. Não mata ele, não, velho. Enfim, meu avô quer ver você. Ah, seu avô, claro. Tá bom, então, tá. Pega isso. E, é... Manda lembranças pra Sif... Lady Sif. E Atreus? Te vejo depois. E Turd? Tchau. Turd. É. E... Os garotos de Midgard são estranhos. Estranho? Pode ser bom. Olha, vocês dois. O que tem no chão? Coalhada. Minha mãe adora. É como ele me ajuda. Coalhada? Hum? Meu avô tá na sala dele. A gente se vê? Claro! Bora! Mais uma parte da máscara pra fazer aí, né? É engraçado como pouco a pouco eu tô me tornando um baita mentiroso mesmo, né? Igual o Loki. Deve ter umas coisas legais pra fazer aqui, mas eu tenho uma preguiça, velho. Nossa senhora! Pelo amor de Deus. Atreus é Turd ou Atreus, mas Yong Bunda. Quê? Yong Buda? Quem é Yong Buda? Apareceu Buda já aqui? O quarto da Sif e do Thor. O povo lá de casa ia surtar se soubesse que eu estive aqui. Pera, por que que eu tô aqui? Você pode tá... Caralho, o quarto deles é grande, hein? Da hora. Angry Buda. Olha que ele tá dado. Ah! Ah! Porra, eu prefiro Angry Buda, com certeza. Até porque a profecia é o Angry Buda. Você não entende. É mais complicado do que você pensa. E você não tem que saber o que... Já tem idade pra isso. Não tem nada a ver com a sua idade. Então tem a ver com o quê? Com a minha idade, o Magno e o Modi. Já estavam no caminho que matou eles. Eu não entendo. Você nunca tenta entender. Então me explica. Por que você quer tanto seguir o mesmo caminho? E com aquele garoto ainda por cima. Não é por ele. É que... É o meu sonho. Você nunca teve um... Você não é uma fazendeira. Nós somos a Exir. Temos deveres, não sonhos. Tô louco. E você tem que começar a agir de acordo. Ô! Às vezes te odeio. Às vezes. Mó fofoqueiro, mano. Velha fofoqueira total, velho. Ah! Olha ele aí. O desastre em forma de gigante. Dane-se, cara. Ha, 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 ha. Ó o babacão. Pega na minha. Pega na minha e balança. Pega na minha e balança. Pega na minha e balança. Ok. Não dá pra fazer nada. Só isso. Ok. Beleza. Vamos lá ver o... O velho tarado. Talvez o Odin esteja na biblioteca. Kratos! E blá blus! O que você está falando? Eu não entendo. A máscara. Trazer o gigante que matou os meus filhos aqui. Por quê? Eu posso te explicar, mas não posso te fazer entender. Para de deixar a sua esposa pensar por você. Ela está confundindo o que sobrou da sua inteligência. Não tem a ver com ela. Não tem a ver com suas limitações. Só aceite. Agora vai lá esbagar alguma coisa, tá? Sinceramente, gostava mais de você, Bebado. Ô, louco. Loki, vem aqui. Que... Que relação agradável. É, Budão. X1. Seu lixo. Por quê? Hum... Como é que ele falou isso? Porque eu já pergunto taquinha. Dá pra matar uma avalanche? Deter uma tempestade? Ele era como uma força da natureza, um foco de poder. Eu era jovem, tolo. Vi uma chance de criar algo mais. Eu sei que você acha cruel, mas fiz o que foi preciso. Pra proteger os meus. Por que construí sua casa aqui? O que tem aí? Pra confiar em você? Xiii. Tô tentando dizer. Depois da morte do Ymir, eu vi uma coisa. A fenda. Provavelmente o local onde a realidade nasceu. Eu olhei dentro e tinha um ser lá olhando diretamente pra mim. Ele sussurrou pra mim. Eram coisas que eu não entendia, mas eu sabia que dizia a verdade. Loucão, velho. Quando ele me cegou, achei que era o fim, que nunca mais olharia lá dentro. Mas aí, achei isso. E soube que ele finalmente me deixaria ver as respostas. Olha, menino. Eu não sei pra onde vou quando morrer. Não tem Valhalla pra mim. O Ragnarok não pode ser o fim. Preciso saber que tem algo além. Tá loucão. Preciso saber o meu destino. E essa é a verdade. Eu juro, pelo meu olho bom. É a verdade. Tudo bem, mas ainda você faz o meio do caminho. É isso que é importante. É isso que é importante. É isso que é importante. É um sopro frio. Sopro, vento. Deve ser Helheim. Helheim, é? Certo. Já pode chamar. E tem uma pessoa perfeita pra ir com você. Ih, velho, a menina. Ih! Vou matar ela. Estou certo de que os dois estarão em conta dessa missão. Ih, olha o chip. Eita, porra. Que hora. Pra todos nós. Peraí, você não vai querer andar no frio congelante de Helheim sem isso? É frilau. Vai te manter bem aquecido. Que nada. O Mimir disse que nem o Odin consegue sobreviver ao frio de Helheim. Cês acreditam em tudo que o bode velho fala? Tordi, que pela sua primeira vez fora de Asgard tenha que ser em Helheim. Não, a gente vai aproveitar ao máximo. Caus em Hel. Meu Deus do céu. Ah, que bom. Vamos achar um pedaço da máscara. E respeito, você está minhas habilidades com um especialista em Valkyria. Primeiro que Helívagos nem se comparam a Valkyrias. E achei que você não acreditava em mim. Olô. E aí E aí E aí E aí Sous-titrage ST' 501